A capitalização da Eletrobras foi tema de um encontro no Tribunal de Contas da União. Os ministros Paulo Guedes e Bento Albuquerque lembraram que o processo vai destravar investimentos no setor, além de acelerar o desenvolvimento de matrizes renováveis e impedir uma crise energética no país. O encontro reuniu representantes do governo, gestores privados, acadêmicos e especialistas do mercado para discutir a privatização da Eletrobras, uma iniciativa do Executivo já aprovada pelo Congresso Nacional. O debate foi promovido pelo Tribunal de Contas da União, que avalia o modelo a ser usado no processo. Pela proposta em estudo, a União deixa de ser a principal acionista da empresa, que passa a contar com uma maior participação de investidores privados. A ideia de segurança energética e de risco geopolítico é agora uma constante nas nossas vidas. É um problema da maior gravidade, da maior seriedade, e é muito importante que é um grito de independência do Brasil, no sentido de que nós vamos realmente destravar toda a fronteira de investimentos em todas as suas dimensões. Segundo o governo, a decisão de capitalizar a maior empresa de energia da América Latina ocorreu por incapacidade da Eletrobras de realizar os investimentos necessários para continuar competitiva no mercado, o que comprometia o futuro da segurança energética brasileira. A capitalização tem como finalidade permitir a expansão da capacidade de investimento da companhia e torná-la uma competidora relevante no setor elétrico. O setor energético tem passado por mudanças cada vez mais rápidas, advindas das transformações tecnológicas, da digitalização e de um mundo de novos negócios.